O que eu pidei pra te esquecer Achei que eu tava ficando louco Não fiz besteira, foi por tudo Me reverti sem você Só que é mais chamado, não pensa Na amargurdoz é doença É sofrer dobrado, seu discurso ao quadrado Não compensa Tendo e tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Tendo e tanto tempo pra me procurar Chega o meu mês de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Tendo e tanto tempo pra me procurar A minha paixão não pensa Amar por dor é doença Sofrer dobrado, seu discurso ao quadrado Não compensa Tendo e tanto tempo pra se arrepender Chega o meu mês de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Tendo e tanto tempo pra se arrepender Tendo e tanto tempo pra se arrepender Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Tendo e tanto tempo pra me procurar Tendo e tanto tempo pra se arrepender 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 Legenda Adriana Zanotto